Foi eleito pelo Jornal Inglês a maior joia do futebol brasileiro. Jogou tão bem na base do Flamengo que já era apelidado como o Novo Zico. E ainda passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. O que aconteceu com o Adria? Por onde ele anda? Mas antes, se você não é inscrito aqui na Fla Rico, se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar ainda mais o nosso canal. E vamos para o vídeo! Tudo começou nas categorias de base do Flamengo, quando o Adria vinha se destacando a cada dia. Era muito habilidoso, estava jogando muita bola. Com essa fama toda, ele já era considerado o Novo Zico. Ainda nas categorias de base do Flamengo, a Adria ainda veio conquistar um campeonato carioca juvenil. No ano de 2011, com apenas 16 anos de idade, a Adria realizou seu sonho em jogar pelo Flamengo profissional. Foi um amistoso, mas para ele era uma grande conquista. No mesmo ano, a Adria foi relacionada para disputar a Copinha de Juniores. E como de costume, jogou muita bola. Virou destaque do Flamengo e ainda levou o time a ser campeão da Copinha naquela temporada. Com essa fama toda de Adria, o Flamengo não perdeu a oportunidade e já foi assinando um novo contrato. E nesse contrato, tinha uma bela multa recisória para transferências, num valor aproximadamente de 30 milhões de reais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E com a saída de Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, a Adria começou a ganhar espaço na equipe profissional. E a torcida rubro-negra já se animava, pois a Adria vindo sendo bastante elogiada na Europa. A boa fase de Adria estava tão boa, que acabou sendo eleito pelo jornal inglês Dower Mijon, como uma das maiores joias do Brasil. E não acabou por aí. Pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Adria foi comparada a nada mais, nada menos que ao Galinho Zico. E com isso tudo acontecendo, vazaram boatos que clubes ingleses e o Milan da Itália, já estava de olho na grande promessa do Flamengo. Na temporada seguinte, com alguns jogos e um pouco esquecido, o Flamengo resolveu emprestar Adria ao Cagliari da Itália. Mas não foi tão fácil assim. Houve bastante negociações para o empréstimo ser realizado. Como o empréstimo tinha se encerrado, o Flamengo resolveu emprestá-lo ao Leeds United, da segunda divisão inglesa. E no clube inglês, aconteceu algo muito engraçado. Adria foi coroado pelo prêmio Follow the Flu. É um prêmio relacionado às melhores simulações de futebol. O ocorrido aconteceu quando Adria simulou uma lesão em uma entrada de carrinho, mais conhecida como peixe fora d'água. No ano de 2015, Adria foi emprestado ao Nancy da França. Vinha jogando muito bem pela equipe. O clube quis até comprá-lo, mas infelizmente as negociações não deram certo. E aí Após três anos de Europa E vários clubes na bagagem Adrian volta ao Flamengo Mas era uma situação bem difícil Pois a equipe do Flamengo Já estava bem montada para a temporada E com tudo isso e sem espaço no Flamengo Adrian resolveu sair do clube de vez Em busca de um novo clube E acabou fechando o contrato com o Sinho Da Suíça E Adrian está até hoje no clube suíço Jogando muito bem por sinal E aí E aí E aí E aí E aí E na seleção brasileira, Adrian passou por todas as categorias de base, sendo o campeão sul-americano e um dos destaques do Mundial Sub-17. E aí galera, gostaram do vídeo? Quem gostou deixa aquele like para fortalecer ainda mais o nosso canal. E eu queria saber de vocês, o jogador Adrian foi pouco aproveitado pelo Flamengo ou ele não foi tudo isso que a gente imaginava? Valeu galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho